Grana com feraí A terra tão sobrando, caminhoneto ando Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom roqueiro Meu grande amor e um doze deiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom roqueiro Meu grande amor e um doze deiro Grana com feraí Já tem com feraí São tantas cabeças de gatas quanto eu já pedi A terra tão sobrando, caminhoneto ando Quem vê assim não imagina o que tá faltando Grana com feraí Já tem com feraí São tantas cabeças de gatas quanto eu já pedi A terra tão sobrando, caminhoneto ando Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom roqueiro Meu grande amor e um doze deiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom roqueiro Meu grande amor e um doze deiro Se a pegada do raqueiro me se mora Hamburgueria pra casa eu deixo o meu parceiro Até aí, segura o piseiro Esse é nosso sangue, leãozinho vaqueiro Renanizei as produções Olha o meu parceiro feito percurso Alô, vem que tu pare, não Tamo junto misturado Tchau